Sonho que se sonha só Tudo bem? Aqui quem vos fala é Marcos Preto Banto Com o celular na mão, o sonho continua Não temos medo de ser crante Esse é o nosso objetivo Somos da periferia O filho da empregada doméstica Que está aí esse ano, 2018 Preteando seu nome a pré-candidato a deputado estadual E com seu apoio estaremos na concorrência Atrás, no dia a dia Vamos nos encontrar nas ruas de Teresina E do Piauí fazendo campanha Levando nosso nome, nossas propostas, nossos desejos Temos que mudar a cara do Legislativo Piauiense Temos que mudar o Executivo também Vote certo, não venda seu voto pessoal Nós estamos passando por uma fase, uma transição Na política, de descrédito da população Mas quero dizer para você que também existem pessoas honestas Pessoas que vêm da periferia como eu Que desejam, que têm um desejo no coração Assim como você, na mudança do Estado No Legislativo, uma mudança na política Levando sim pessoas compromissadas Responsabilizadas com o dinheiro público do nosso Estado Então nós estamos aí Na fé, firme, forte Na correria Nós somos de famílias tradicionais Se isso é certo Mas nós somos referência para a nossa periferia Então a periferia vai ter voz O sonho continua É realidade É realidade Legenda Adriana Zanotto